Gente, bora lá ver como é que ficou a experiência Hum, olha! Olha como é que ficou, deixa eu mostrar Ficou amassado, né? Vamos agora experimentar Brincadeira Dá vontade Mamãe Oi, você pode fazer aquele brigadeiro de morango? Pode Mamãe Oi, você pode fazer aquele brigadeiro de morango? Pode No outro dia eu aproveitei Hoje eu aproveitei e fiz essa bola aqui, gostaram? Eu tô vendendo Bola Fiquem aí, um minuto E aí E aí E aí E aí E aí E aí Amém. Eu volto aqui com as bolas. Olha aqui. Olha mamãe. Olha o que é de lado. Olha. Está fechado. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu voltar. Deixa eu fechar então. Hoje a gente vai fazer uma lojinha de bolinha. Bora para lá. A gente está indo fazer uma lojinha. A gente vai te dar. Esses. Daqui. A gente vai sair daqui. Bota eles para lá. Então... Hoje nós temos que fazer o quê? O quê? Arru? Mar? Oi? Boa. Oi! Vamos começar fazendo... Vamos lá. As bolinhas de LOL As bolinhas de LOL As outras bolinhas de LOL Tem muitas bolinhas Bupi, ele é bem fofo Ele é muito bom Deita, deita, deita Agora não vai dormir com o ursinho Agora você não vai dormir com o ursinho Depois, lembra? Minha mãe está ouvindo uma música que eu amo Minha mãe está ouvindo uma música Minha mãe está ouvindo uma música que eu amo Minha mãe está ouvindo uma música Vamos lá. 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 Vamos lá.